Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de fazer o review desse cara aqui, talvez um dos tênis mais aguardados de review aqui no canal, desde que eu lancei o unboxing dele lá no nosso IGTV no Instagram. Com vocês, em detalhes, esse rapaz aqui, o tênis mais barato que inscrição de corrida. Sim, com vocês, o Kalenji Ekden One. Vamos olhar no detalhe e eu te mostro ele agora. Bora! Bem, pessoal, vamos lá então. Com vocês, no detalhe, o Kalenji Ekden One. Pra começo de conversa, presta atenção nesse detalhe. Viu? Vou fazer devagar, ó. Flexível demais! Muito leve, muito leve. Macio, confortável. O cabedal dele é todo em mesh. Ele tem algumas costuras, como aqui o símbolo dele, tá? Da marca. Aqui na frente, pra poder fazer na junção do cage também. A forma dele é uma forma um pouco mais larga. Pra você que gosta de tênis com forma larga, boa opção, tá? Ele tem a costura reforçada aqui na biqueira. Tem também a biqueira que é colada no EVA. Ele é todo em EVA, tá? Lateral dele, solado também. Como vocês estão vendo, eu usei ele bastante, né? E a parte de dentro não tem o símbolo da Kalenji. Ele é só... É bem simples o tênis, como vocês estão vendo. Parte de trás, o símbolo dele pintado. Contraforte. Não é tão rígido assim. Mas ele já te dá uma estabilidade. Não machuca. Apesar de ter essa costura aqui atrás, não tem a costura aqui na frente. O colar também todo em espuma. Bem confortável. A língua é uma língua bem fininha. Tem essa etiqueta aqui que você pode tirar. Detalhe, quando você for ver o tênis na loja física da Decathlon, Como é uma marca francesa, ela vai estar... A primeira opção lá, o tamanho do pé, vai estar o tamanho francês. Então atenção para ver o tamanho brasileiro, tá? É um tamanho... A forma, inclusive, é uma forma comum. Eu calço 41 na maioria dos calçados. E esse aqui também é 41, tá? Peso dele, no tamanho 41, em torno de 160 gramas. Extremamente leve. Na minha opinião, aí ele encaixaria numa categoria de performance, tá? Se você está buscando um tênis para ir provas rápidas, de velocidade, provas curtas, Excelente opção. Drop dele, a diferença da parte de trás para a parte da frente, 10 milímetros, tá? E o detalhe é que ele não tem borracha no seu lado. Mas nem por isso ele escorrega. Eu vou falar já já esse detalhe depois, tá? Esse aqui eu passei um pouco de pano para ficar bem limpinho. Mas, ó, esse aqui eu deixei ele sujo. Para vocês verem que eu usei bastante. Inclusive, fiz um treino com ele na areia recentemente. Foi o último treino que eu fiz, tá? Preço sugerido desse tênis, R$79,99 nas lojas físicas da Decathlon. E também no site. Só que no site você vai pagar aí o frete, dependendo do valor. Certo? É um tênis para quem está buscando pisada neutra. Com vocês, então, apresentado em detalhes o tênis mais barato que inscrição de corrida. Kalenji Ekden One. Bem, pessoal. Viram aí, então, no detalhe, né? Conheceram de pertinho essa máquina de correr? Sim! Essa máquina de correr. É um tênis que é R$79,99. Sim! Mais barato do que muita inscrição de corrida aí pelo Brasil. Talvez seja o tênis mais barato de corrida do Brasil. Você conhece tênis mais barato? Coloca nos comentários aqui, pra gente poder descobrir, de repente, se tem algum mais barato que esse. Correr atrás e fazer o review também, tá? Mas que eu vi até hoje. Preço insuperável. Bem, como vocês viram, é um tênis de performance. É um tênis que não agrada muito em beleza. Mas também a gente não pode esperar muito de um tênis de R$80,00. Afinal, a gente quer um tênis pra correr. Se você quer um pouco mais de beleza, aí eu vou te dar uma dica. Inclusive, esse aqui não tem, na parte de baixo, como você viu no detalhe, nenhuma parte de borracha, tá? Eu já vou falar esse detalhe já já em seguida. Existe o Equiden One, uma versão acima. Dá uma olhada aí. Pra você que quer, ele custa R$10,00 a mais. Aí ele vem na cor pretinha, tá? Esse é o Equiden One Plus. E ele tem também, no seu solado, uma parte emborrachada. É um tênis que não é tão bonito assim. Mas, ao meu ver, eu acho que ele passa bem tranquilo, tá? Cinza com branco. Só tem essa cor, tá? Na loja da Decathlon, você compra, ele fica lá na prateleira, bota só numa sacolinha e vai. Nem caixinha tem. Mas também a gente não quer muito detalhe. A gente quer sair pra correr. Desde que eu postei ele no Instagram, eu tenho visto muitos comentários, inclusive muitos relatos de pessoas que estão usando o calçado e gostaram muito. Nos meus testes, posso dizer o seguinte. É um tênis nervoso, tá? Eu calcei ele, fiz alguns treinos de velocidade, fiz alguns treinos aí de média distância. Cheguei até 16k com ele. Pro meu peso, eu peso 80kg, eu acho que tá ok. Se você pesa mais ou menos como eu também, mais do que 15, até 21km dá pra rodar com ele, tá? Ele é um tênis que ele vai se gastar mais rápido, porque o material dele, ele é um material aqui, você vê que é só EVA. Então ele vai gastar. Agora, se você quer um tênis pra intercalar, excelente opção. Mulherado também, pode usar tranquilo. Se você é mais leve, inclusive, o tênis vai rodar, ó, bastante. Mas como eu tava dizendo, treino de velocidade, quando eu calceio esse tênis, é um tênis nervoso, tá? Agora, ele responde bem e te força, ó, a dar aquela corrida. Então eu gostei muito. Treinos aí de 10k, treino de tiro, prova de velocidade, pode ser uma boa opção. Inclusive, teve relato de gente que já usou ele pra fazer ultramaratona 24 horas. Claro que é mais leve que eu. Mas é tudo questão de se acostumar, se habituar. É questão de gosto. Se você gostar, uma boa opção, tá? Você consegue comprar esse tênis como, tanto no site da Decathlon, quanto também nas lojas físicas da Decathlon ao longo do Brasil. É só ir lá na prateleira de corrida que ele vai estar lá, tá? O preço dele é R$ 79,99. No dia de hoje da gravação, ele pode ter um aumento de valor ao longo dos meses, dependendo do dia que você assistir esse vídeo. Mas é pouca diferença, tá? Pontos negativos do calçado. Aí, vamos lá. Nem tudo são flores, né? Ele não é tão bonito assim, mas ele responde bem. Agora, uma coisa que ele me chamou atenção, é ele não ter nada de borracha aqui no solado. Não aconteceu comigo, porque eu não peguei, infelizmente, nenhum treino com chuva. Mas eu corri com ele aqui na orla, na areia, na calçada, na ciclovia. Não escorregou. Porém, acredito eu que a falta de borracha aqui vai fazer a diferença numa prova de com chuva. Como eu já mostrei, tem a opção acima dele, que é o Epidem Plus. É você tem lá a opção que ele tem borracha aqui embaixo. Mas pra treino de pista, um treino com dia seco, ao meu ver, uma boa opção não deve nada pra mim. É o concorrente direto do Fila Kenner Racer. Você já viram aqui no canal, eu já mostrei três modelos dele, inclusive, diferentes. E esse aqui bate de frente com ele, por um preço bem acessível. Gostou? Aí, ó. Carangir Equidem One, uma boa opção pra você, que é um tênis barato pra correr. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que tá buscando um tênis barato, bom, pra velocidade e que atende o seu interesse em tempos aí de tênis cada vez mais caros. Um preço desse é absurdamente barato. Você consegue comprar. Inclusive, eu fui lá na Decathlon. Valeu! Duda! As duas Dudas que trabalham na loja da Decathlon aqui da Barra da Tijuca. Aquele abraço pra vocês. Se não tiveram as minhas sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, quilometragem, tudo junto. Dá aquela manó pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar review de produtos como esse. Tava devendo um tênis barato? Tá aí, então, ó. Dívida paga. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação pra você receber sempre a notificação dos vídeos quando saem e você não perde nenhum conteúdo e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.